Salve família, tudo bem? Se você é engenheiro civil ou da área de engenharia e quer atuar aqui em Portugal e não sabe por onde começar, fica até o fim desse vídeo que eu vou te dar super dicas, ok? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo aqui em Portugal, queria ter gravado esse vídeo na obra, porém muito barulho na obra, muita agonia, acabei não conseguindo gravar lá e aí estou gravando hoje para vocês, mas a informação é a mesma, vamos lá! Lembrando aos corintianos que o meu time ganhou essa semana, ok? Foi um belo jogo. Mas vamos ao que interessa, sim Wesley, o que é que eu preciso para conseguir um emprego como engenheiro em Portugal? Anota aí! Passo 1, você tem que dar entrada na reciprocidade junto ao Confea CREA, certo? Para fazer o pedido de inscrição na Ordem dos Engenheiros de Portugal. Você faz esse pedido através do seu portal do CREA, certo? E isso tudo dá para você fazer online, eu vou estar deixando um vídeo aqui em cima, onde eu explico e ensino como fazer esse pedido. É rápido e fácil pela internet mesmo, ok? Passo 2, é super importante estar aqui, gente, ok? Porque eles dão preferência por pessoas que estão aqui. Imagine quantos brasileiros, angolanos, moçambicanos estão enviando currículos, ok? Estar aqui facilita bastante, então assim, você já vai estar à frente de muita gente e aí você receber uma proposta ou um contato para entrevista facilita muito. Então assim, eles dão preferência quem está aqui em Portugal, ok? Passo 3, muito importante, LinkedIn. Você ter um LinkedIn atualizado e organizado, gente, ajuda bastante. Muitas das vagas aqui são colocadas no LinkedIn. Inclusive, essa obra que eu estou, eu consegui pelo LinkedIn. Essa empresa que eu estou, eu consegui pelo LinkedIn. Então assim, atualiza o seu LinkedIn, coloca as suas experiências profissionais, coloca os seus trabalhos executados, os seus projetos. Isso ajuda muito, muito, muito. Tem muitos colegas de trabalho que receberam contato via LinkedIn e estão trabalhando na empresa hoje. Quanto outras pessoas que eu conheço que estão em outras empresas também foram feitos contatos pelo LinkedIn. Então, atualiza o seu LinkedIn, coloca todas as experiências profissionais, tudo, tudo que você puder colocar lá, entendeu? E lembrando uma coisa, com a linguagem daqui de Portugal, ok? Passo 4, galera. O currículo. O currículo é muito importante, certo? Você tem que fazer o seu currículo em modelo Europees, ok? Colocar as descrições no português de Portugal. Se você não sabe fazer isso, eu vou estar deixando o link aqui do Europees aqui para você fazer o seu currículo. E uma dica que eu dou é, entra no LinkedIn, segue empresas daqui de Portugal, segue profissionais que atuam aqui na área, para você ver como é que funciona a descrição lá das atividades executadas aqui no português daqui, para você estar fazendo o seu, ter como base para fazer o seu. Quinto passo, gente, são os mecanismos de busca para você estar achando o seu emprego. Eu já deixei o spoiler aqui, claro, do LinkedIn, que é muito importante. Você faz a busca lá pela cidade que você quer, pela região, por Lisboa, por Porto, por Coimbra, por aí vai. Certo? Coloca lá engenheiro, engenheiro civil, engenheiro mecânico. Aqui eles trabalham muito com especialidade, que é engenheiro mecânico com a VAC, ok? Que é ar-condicionado, ventilação e por aí vai, ok? Trabalha muito também com engenheiro elétrico, né? Porque aqui, além do engenheiro civil, engenheiro civil trata só da parte civil e também tem um engenheiro elétrico e um engenheiro mecânico que trabalha com as especialidades da obra, certo? Então você que é engenheiro mecânico ou engenheiro elétrico e quer atuar aqui também tem mercado e precisa desses profissionais, ok? Então assim, o LinkedIn é muito importante, gente, muito importante mesmo. Uma outra ferramenta que eu digo também e deixo aqui é o NetEmpregos. Eu já usei muito, muito, muito de verdade mesmo e ajuda bastante, gente. Tem muitas vagas lá. Esses são os dois mecanismos de busca que eu indico e deixo aqui. Vou deixar o link aqui embaixo para você estar fazendo a busca desses empregos, ok? Uma dica bônus que eu deixo aqui para vocês é, quando vocês estiverem aqui em Portugal e estiverem buscando vagas, certo? Coloquem na assinatura do seu e-mail o seu nome, sua foto bonitinha, o seu status lá de engenheiro civil, mecânico, elétrico, o que for. Coloca o número da ordem, ok? Coloca o seu número telefônico daqui de Portugal e isso ajuda muito, gente, muito mesmo. Eles visualizam logo que você está aqui e te dá uma preferência, ok? Já faz logo o contato, é um outro nível de contato quando você está mandando daí do Brasil, ok? Então essa é a dica bônus. Faz uma assinatura para o seu e-mail, faz uma assinatura bonita com informações diretas e claras, ok? Então, gente, esses são os passos que eu segui para conseguir um emprego aqui em Portugal. É muito importante você seguir todos eles. Faz tudo isso que eu disse que você vai conseguir um emprego muito rápido, muito prático, muito fácil, ok? O mercado está precisando de engenheiros aqui, tanto civil, como elétrico, como mecânico, ok? E esses são os passos que eu segui para conseguir um emprego. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pegue esse vídeo e manda para o seu primo, para o seu colega, sei lá, para um amigo, para quem você acha que mereça compartilhar ele, ok? Que esteja precisando dessas informações para conseguir um emprego aqui em Portugal, ok, gente? Gratidão, gratidão mesmo. Deixa os comentários aqui, deixa suas dúvidas. Fala sobre o que você quer ver aqui no canal, sobre engenharia, sobre trabalho, sobre obra, sobre tudo, sobre estrada, sobre carro. É isso, gente, tá bom? Forte abraço de Wesley Christian, nação tricolor aí, ó. Vamos lá, Bahia! Fala sobre o que você quer ver aqui no canal, sobre o que você quer ver aqui no canal.